Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô num lugar diferente aqui Tô diretamente do sofá da sala da casa da minha avó Ela não está aqui no momento, mas eu já explico o que tá acontecendo Primeiro, deixa um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal Bom, então como eu falei, tô aqui diretamente da casa da minha avó na sala dela Por quê? Seguinte, tá rolando a liquidação do Lar Center Eu acho que quem é de São Paulo provavelmente já conhece o Lar Center, né? É um shopping exclusivo de decoração e arquitetura aqui de São Paulo Fica na Zona Norte de São Paulo e faz parte do Complexo Center Norte Então tem o Shopping Center Norte, o Expo Center Norte e o Lar Center, que é só de decoração E eu já fui lá diversas vezes na reforma do meu apartamento, do meu escritório, comprar sofá Porque lá tem de tudo em um só lugar E todo começo de semestre eles fazem a liquidação já pro Lar Center Que é a que tá rolando agora no mês de agosto Onde as lojas chegam até 70% de desconto Então aquela época de tá fazendo uma reforma, quer mudar alguma coisa, quer trocar o sofá É a hora de aproveitar essa liquidação Então a gente vai aproveitar essa liquidação pra dar uma repaginada aqui na casa da vovó Com a ajuda do Lar Center e com lojas parceiras Então, seguinte, minha vó não tá aqui, ela tá passando um tempo lá na casa dos meus pais Então a gente vai fazer essa transformação na sala, aqui na sala A gente vai fazer um tour pra vocês verem como tá hoje E a gente vai mostrar todo o processo e o pódio, como vai ficar tudo isso Então o Lar Center que tá participando com a gente dessa transformação, essa repaginada E é gostoso, né? É muito gostoso fazer essa mudança no ambiente Deixar o ambiente mais gostoso com a nossa cara e mais aconchegante Mas vovó não vai saber de nada Ela sabe que tá tendo a transformação Mas ela não vai escolher nada Não vai ver o projeto, só vai ver quando estiver pronto E vocês também vão ver Vou ver um pouco do processo, um pouco mais do que ela Bom, essa liquidação que tá rolando no Lar Center foi prorrogada até o dia 30 de agosto Então ainda dá tempo de aproveitar Eu vou deixar o link do site do Lar Center aqui embaixo pra vocês E também vocês podem fazer as compras direto pelo WhatsApp Sem sair de casa, com toda a segurança e super tranquilo Mas vocês também podem ir lá no shopping Ou só pra fazer a retirada ou pra escolher o produto Porque eles estão tomando todas as medidas necessárias pra garantir a sua segurança Bom, então vamos fazer o tour aqui pelo apartamento Como ele está hoje Gente, tá uma bagunça Um pouco bagunçado Minha família é um pouco bagunceira também Mas porque ela meio que foi pra casa dos meus pais Foi, assim, ela nem sabia quanto tempo ela ia ficar lá Então ela não deixou tudo bonitinho, arrumadinho e tal Tá uma baguncinha aqui Vocês estão vendo Tá uma baguncinha Mas isso é uma coisa que eu quero Quando a gente repaginar Eu vou deixar arrumada essa casa, entendeu? Então vamos lá, vamos ver como tá Então vamos começar do começo Eu tô aqui na porta de entrada E aí logo que você entra tem a sala de jantar A mesa de jantar Hoje tá assim Simplesinho, sem muita decoração O quadro caiu Tem uma varagem de cortina ali Sei lá porquê, mas enfim A gente vai arrumar tudo isso E aqui tem os espelhos, né? Tem esses espelhos que eram do outro apartamento E é isso Aí quando a gente vira pra cá Ali, mostra aqui, ó Tem tipo um porta-retrato do vidantão Antigos, né? Tão tudo grande Só tem foto da gente criando isso aqui Mas tudo bem Aí aqui tem essa estante da minha avó Que ela deixa um monte de gente Um monte de cacaraquinha Coisa de vó, né? Coisa de vó Mas tá bagunçadinho E era do outro apartamento também Aí tem essa estante Mostra a baguncinha Mostra a baguncinha Ou seja, ela não pode ter buraquinhos disponíveis nos móveis E aqui é a sala de TV Sala de estar E a gente não fez nada Quando ela mudou pra cá As paredes já eram dessa cor A gente não pintou A gente não pôs papel de parede Não fez nenhuma decoração Trouxe os móveis que ela já tinha E colocou aqui Então por isso que agora a gente vai dar essa repaginada, né? Aí a gente viu aqui TV e o rack Agora vamos mudar de ângulo Pra vocês verem aqui A continuação da sala Vai pra lá pro cantinho Aí aqui temos o sofá Que é onde a minha vó mais fica na casa O sofazinho E aqui a cozinha A cozinha a gente não vai mexer Porque já tem A tava prontinha Só pra limitar a bagunça Quando a gente arrumar tudo, né? Ó, aqui ela deixa a caminha de cachorro Tá zona, gente Tá zona Tipo aqui Pra pôr comida Enfim A vó se adapta Como dá A cozinha a gente não vai mexer Mas a sala Vai ser outra sala E eu já posso mostrar o projeto pra vocês Então a gente já montou um projetinho Então a gente tem um grupo Eu e minha mãe A gente tá conversando assim Sem vovó saber Falando com o Larcenter Com as lojas parceiras A gente ainda vai lá Esse projeto ainda vai ser um pouco adaptado também Quem montou todo o projeto Foi o Fernando Consone Nosso arquiteto Então vou dar uns spoilers pra vocês Mas claro assim, ó Gente, esse é o projeto 1 A gente vai lá no Larcenter Conversar com as lojas Eu vou mostrar esse processo pra vocês Então pode ser que algumas coisas mudem Uma poltrona Uma cor de alguma coisa Um tapete A gente fez mais ou menos O que vai ficar Mas vocês ainda vão ter alguns spoilers Mas o projeto final Vocês vão ver quando estiver pronto Então vamos lá O rack aqui da sala Então essa parede da televisão Vai ficar assim Então olha só Que lindo que vai ficar Já dá até pra ver o cantinho ali Como vai ficar a sala de jantar Mas eu falo mais dela Mas esse rack da sala vai ficar lindo Talvez mude alguma coisa de cor da madeira A gente vai decidir isso lá Mas, ó Uma outra imagem do rack Pra vocês verem Que acho que vai ter uma adegazinha ali No cantinho também Embaixo Aí um tapete lindíssimo Aí o sofá O sofá a gente ainda vai decidir a cor lá Pessoalmente Que a gente vai ver os sofás pessoalmente Mas a ideia é trocar o sofá E colocar uma poltroninha Então vai ser um sofá E uma poltroninha ali também Aí colocar uns quadrinhos Atrás aqui Os quadrinhos esses estão E mais ilustrativos Que a gente vai escolher lá pessoalmente Mas já dá pra ver a cozinha atrás Como que vai ficar Tá bem bonito Tá lindo, gente Tá maravilhoso o projeto Aí a sala de jantar A sala de jantar Vai ficar sensacional Por quê? A gente tá querendo fazer um canto alemão Ali Porque fica mais aconchegante Mais gostoso E a minha avó gosta de fazer almoço De domingo Receber a família em casa Então vai ficar um canto alemão inteiro ali Bem gostoso Bem confortável Uma mesona Com algumas cadeiras Então olha que lindo Aí trocar o lustre Que hoje tá sem luz Tá só com a luz no teto, né Colocar o lustre Acho que os espelhos que tem hoje Vão manter A gente só vai Talvez mudar um pouco ali Papel de parede Ou pintar A gente ainda tá pensando O que vai fazer Mas vai ficar lindo As cadeiras A mesa É o que eu falei Talvez mude a cadeira Mude alguma coisa Esses detalhes Mas a ideia do projeto É essa E tá lindona Tá lindona Tá lindona Então é isso É um ambiente relativamente pequeno O projeto é esse Vocês já tiveram esse spoiler De mais ou menos Como vai ficar E agora Falta o que? A gente lá no LAR Center Então bora lá no LAR Center E a gente vai mostrando mais um pouco Desse processo De criação Pra vocês Então chegamos aqui no LAR Center A gente vai começar A entrar nas lojas Pra ver a decoração Escolher os detalhes A gente vai escolher um pouco Mas a gente vai escolher mais Mas eu não tô sozinha aqui Então hoje eu tô com um arquiteto A minha irmã com o Sony Tá aqui comigo pra ajudar De longe De longe E aí pessoal? Pra ajudar na decoração A gente já escolhou Mas a gente vai ver nas lojas Mesmo escolher direitinho E minha mãe tá aqui Estando muito pra gente Escolher assim Minha voz tá bem Então bora lá Música Tchau, tchau. Música Decoração comprada, já compramos uma coisa de eletro pra minha avó. Agora a gente vai escolher uma poltroninha pra combinar com o sofá. Música Chegamos aqui na Frantino pra escolher o sofá. Tem muita coisa linda aqui, ó. Música E essa mesa pra casa da avó? É enorme. Não cabe a família toda. Dá vontade de decorar a casa de novo, meu amor. Música Tipo, mas a casa tá prontinha. Não vou mudar, mas dá vontade de, ah, vamos redecorar a casa agora. Eu acho essa faca branca tão chique, tão linda. Mas não dá pra ter. Quem tem cachorro, quem tem criança, não dá pra pegar. Tão linda, tão linda. E é branca com azul, é meio praia. Meio... Jogou. Tô comprando mais um móvel e um cafezinha. Um beijo, ó o beijo. Música Música E agora pra finalizar, a gente vai na Val Center planejados. Pra escolher alguns móveis, o rack da sala e algumas coisinhas. Então, vamos lá que a gente já tem um projeto, mas a gente vai adaptar ele agora. Música Música Legal que na Val Center tem duas lojas aqui no Val Center e tem vários ambientes pra você conhecer já montados, né? Que, por exemplo, é um closet, mas tem cozinhas, vários ambientes montados e, lógico, planejados. Você faz sob medida o seu próprio projeto. Ela tem duas lojas aqui no Val Center. A gente tá na loja do segundo piso, então tem a loja lá do primeiro e essa é do segundo. A gente tá dando uma olhada nos ambientes antes de sentar pra ver o projeto. Então, tem vários ambientes aqui pra você ver. A gente mostrou o closet lá embaixo e aqui tem... Lá embaixo, que nessa mesma loja tem dois andares, tá? E aí, aqui tem essas salas de reuniões bem bonitas. Ó, mesona, que é bem embutida. Eu vejo que fica escondida ali. Aí, aqui tem um espaço de home, que é o que a gente quer fazer lá na minha vó. Outra proposta, outra madeira, mas só pra gente ter uma noção do ambiente, né? É nessa proposta de home, televisão, armarinho mais clean, mais blasequino. Nessa pegada, outra cor de madeira, mas só pra gente ver. Aí, aqui, cozinha. Cozinha tem algumas opções lá embaixo também, ó. Bem bonitas. Aí, tem uma lavanderia aqui, ó. Essa lavanderia, ela tem uma proposta, tipo a da nossa casa, que tem essa pedra em cima da máquina de lavar. Que é pra você aproveitar o espaço pra colar coisa, fazer coisa e tal. E ver se é planejado, né? Então, você pode fazer, tá do jeitinho que você quiser, no tamanho que você quiser da sua casa. E aqui, que a gente adora, que é o espaço gourmet, com churrasqueira. Que é, tipo, pra quem tem varanda, fazer varanda gourmet. Um churrasqueirinho, né? Esse espacinho pra sentar. Bem gostosinho. E agora, vamos lá pra baixo, que já estamos esperando pra gente ver o projeto. Ó, já tá todo mundo sentado por ali. Gente, que doideira ver o projeto mudando, mexendo. Tá mudando tudo aqui. Olha. A gente tá fazendo umas alterações. Gente, a gente já mudou o painel umas cinco vezes. No mínimo, assim, no mínimo. Culpa de quem? Então, não é mais a que vocês viram. A que vai ficar, vai ser a surpresa. Porque a gente já mudou tanto que não tá nem perto do que era. Culpa de quem? De todo mundo, na verdade. Fazer hora é uma coisa. Culpa de quem quis quebrar a parede. Depois que ele quebrou, a gente não vai ficar do painel. Olha lá, ó. Ó o culpado ali, ó. Pronto, voltei aqui pra minha casa. A gente passou um tempinho lá no shopping. Escolhendo tudo, então entramos em todas as lojas. Resolvemos todos os detalhes de decoração. Sofá, tudo, tudo, tudo. Algumas coisas a gente até já trouxe pra casa da minha avó. Mas algumas coisas também são móveis planejados, então não é assim tão rápido. E vou deixar todos os parceiros, além do Lair Center, né? Vou deixar todos os parceiros aqui na descrição pra vocês. E agora, gente, agora começa, né? Agora a gente vai pintar, vai colocar as coisas no lugar. E aí, mais pra frente, quando tiver tudo pronto, o cantinho tiver lindo, prontinho, do jeito que a gente quer, eu venho fazer o tour completo da sala da rovó pra vocês. Então, lembrando que o primeiro que eu mostrei pra vocês, a primeira... O projeto foi mudado. Eu falei que ia mudar. A gente acabou mudando algumas coisas, o layout, mudamos a mesa de jantar e tal. Mudou algumas coisas. Então aquela foi a ideia inicial. E aí hoje, vendo na loja, vendo as opções, a gente foi alterando algumas coisas. E aí vocês vão ver só quando tiver tudo pronto. Pra ficar surpresa também pra vocês, né? Pra vovó principalmente, mas pra vocês também ser um pouco de novidade. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal. E ó, ainda dá tempo de aproveitar a promoção do Lair Center do mês de agosto, hein? Essa liquidação. Então vai lá, aproveita. E aí E aí Se inscreva no canal.